Você sabia que os dois maiores ases americanos da Segunda Guerra Mundial lutaram no mesmo cenário e com a mesma aeronave? Richard Bong e Thomas McCoy, a bordo de um P-38, combateram contra os japoneses no Pacífico e conquistaram um impressionante número de 40 e 38 vitórias aéreas, respectivamente, os colocando como os dois maiores ases dos Estados Unidos na guerra. Estes dois brilhantes pilotos não só combatiam contra os japoneses, como também duelavam entre si pelo posto de maior asa americano da Segunda Guerra Mundial. Bong e McCoy se desafiavam sobre quem abatia mais aeronaves japonesas. Este não é um vídeo da biografia dos dois pilotos, mas sim a história da batalha interna entre os dois maiores ases americanos do conflito. Pretendo fazer um vídeo separado sobre cada um deles no futuro. Portanto, se inscreva no canal, deixe seu like e não perca! Era setembro de 1942. Dois cargueiros vindos dos Estados Unidos transportavam 50 caças P-38 em direção a Brisbane, na Austrália. Após a chegada dos pilotos, foram submetidos a intensos treinamentos. Entre eles, estava Richard Bong, promovido a tenente. Bong já tinha demonstrado perícia no comando de uma aeronave, e foi designado para uma unidade de caças P-38 recém-formada, o quadrigentésimo-septuagésimo-quinto grupo de caças, criado pelo general George Kenney. Este era o único avião americano que tinha alcance suficiente para decolar da Austrália e chegar até o norte da Nova Guiné. No dia 27 de dezembro, Bong vereu o combate pela primeira vez. Seu grupo de 12 caças se encontrou com cerca de 25 aeronaves japonesas. Nesse duelo, Bong conseguiria bater dois caças japoneses, registrando suas primeiras vitórias aéreas. Bong continuou a voar em missões de combate com seu P-38 pela Nova Guiné. Os japoneses se mostravam combativos, mas não podiam lidar com as qualidades do novo caça americano. O P-38 era pesado e de baixa manobrabilidade, mas era muito rápido e vinha muito bem armado. As quatro metralhadoras 12.7mm e um canhão de 20mm eram extremamente mortais para os japoneses. As táticas que os americanos empregavam com esses aviões eram de atirar e correr, onde o P-38 poderia exercer o seu maior potencial. Dogfight contra os japoneses era suicídio. O caça japonês poderia facilmente dar voltas no caça americano e abatê-lo facilmente. Portanto, os pilotos habilmente utilizavam as estratégias certas para enfrentar os japoneses, como pegá-los desprevenidos por cima, disparar umas rajadas e fugir. E funcionava muito bem. No início de 1944, Bong já acumulava 19 vitórias aéreas e se configurava como um dos maiores aces americanos na guerra. Utilizando as táticas de atirar e correr, ele conseguia extrair o máximo do potencial de sua aeronave, e confiava muito em seu P-38. Em fevereiro de 1944, os americanos conseguiram decifrar uma mensagem japonesa anunciando que um avião japonês chegaria a Wiwak, ao norte da Nova Guiné, carregando o importante oficial. Bong e Thomas Lynch, outro as do Pacífico, foram enviados para essa missão. Eles decolaram de sua base e percorreram o caminho de 450 milhas para chegarem ao objetivo. Quando era quase 6 da tarde, eles encontraram um avião japonês parado na pista de pouso. Lynch mergulhou primeiro contra a aeronave, mas o seu ataque falhou e gritou pelo rádio, É a tua vez, Bong! Então ele mergulhou e disparou uma única rajada. O avião explodiu imediatamente. Ninguém teve tempo de sair. Os japoneses que estavam na pista, provavelmente para recebê-los, foram jogados pela explosão. Os dois P-38 aproveitaram a situação para dispararem algumas rajadas contra eles, e depois retornaram. Na volta, o General Kenney perguntou se o avião destruído estava pousado ou em voo. Ele disse que se estivesse pelo menos uma polegada acima do chão, a vitória seria contabilizada. Mas Bong honestamente disse, Não, senhor. Estava no chão. Estava mesmo completamente parado. No dia 22 de abril, Richard Bong derrubaria o seu 27º avião, batendo o recorde de Eddie Ikenbaker, o as dos ases americanos da Primeira Guerra Mundial. Revendo o sucesso de seu piloto, o General Kenney ordenou que ele voltasse para os Estados Unidos para se aliviar um pouco dos combates. Bong foi promovido a major e tirou licença para os Estados Unidos. Mas antes disso, ele retrucou. Antes de ir, gostaria de lhe dizer uma palavra a respeito do avião que derrubei no dia 12 de abril, em cima de Holândia. Não foi contabilizado a meu favor, porque ninguém, além de mim, ouviu cair. Marquei numa fotografia o lugar exato onde ele caiu na água, bem perto da costa. Era um monoposto, do tipo que chamamos de Oscar. O atingi na asa esquerda e no piloto, bem como no motor do avião, mas não ardeu. O General Kenney então disse, Perfeitamente, Bong. Cuidarei do caso. Pouco tempo depois, o General mandou uma equipe mergulhar para o local indicado por Bong. E lá estava o avião, com o piloto atingido e a asa quebrada. O motor tinha sido atingido também, mas sem sinais de incêndio. Dessa forma, as vitórias de Bong aumentaram para 28. Em setembro de 44, Bong retornou ao Pacífico, mas dessa vez não entraria em missões de combate, mas seria designado como instrutor para novos pilotos. Kenney explicou para ele o seguinte, Você transmitirá aos pilotos os ensinamentos que recebeu. Se ensinar ao menos uma centena deles a derrubar um avião japonês, fará melhor serviço do que combatendo pessoalmente. Bong não parecia satisfeito. Foi quando Kenney o autorizou a voar junto de seus alunos caso fossem designados para uma missão, mas que não entraria em combate a não ser em legítima defesa. Então, Bong aceitou o cargo e nas semanas seguintes, seu recorde de 28 vitórias aéreas não cresceria tão rapidamente, por conta da limitação de agir apenas em legítima defesa. No dia seguinte, Thomas McQuarrie, o piloto de bigodinho preto e que tinha sido abatido por um zero em outubro de 43, se encontrou pessoalmente com Kenney para pedir que voltasse a voar, já que tinha sido impedido pelos médicos. Ele disse, Eu tive malária, senhor, mas agora estou muito melhor. Por isso, gostaria de voltar a voar. Quando cheguei a esse teatro de operações na primavera de 43, Richard Bong tinha oito vitórias e eu o zero, naturalmente. Comecei a bater japoneses, mas a cada um ou dois que eu derrubava, Bong abatia quatro. Quando ele alcançou 19 vitórias, eu tinha 11. Quando ele foi mandado para os Estados Unidos, ele tinha 28 e eu o 20. McQuarrie queria voar novamente para poder atingir os números de seu rival, mas o general Kenney disse, Não se preocupe, McQuarrie. Bong se comprometeu a lutar somente em caso de ilegítima defesa. Não poderá aumentar o seu recorde tão depressa. Você tem tempo? Aproveite seus 10 dias de descanso. No entanto, poucos dias depois, em uma das missões de Bong, ele se encontrou em uma situação de ilegítima defesa e abateu duas aeronaves inimigas. Era agora 30 contra 20. Quando McQuarrie voltou para a ação, logo na primeira missão, conseguiu abater dois japoneses, aumentando seu número para 22, oito atrás. No dia 25 de outubro, o quadrigentesmo 75º grupo de caças foi transferido para as Filipinas, e as missões seguintes envolviam bombardeio de aeródromos e instalações japonesas, além da escolta de bombardeiros. No dia 27, foram detectados cinco aviões japoneses. Alguns P-38 decolaram para os interceptarem, entre eles, que destruiu o avião. No dia seguinte, abateria mais duas aeronaves com poucas rajadas, com a tática de atirar e correr. No dia 30, McQuarrie estava em viagem para Tacoblan com a sua unidade, e durante o trajeto, se deparou com uma patrulha inimiga. Seis japoneses foram abatidos. Uma delas foi creditada a McQuarrie. Quando pousaram, ele perguntou, O meu score é de 23. Qual é o de Bong? Eles responderam, 33. No dia seguinte, McQuarrie derrubaria mais duas aeronaves japonesas, e os números eram de 33 para Bong e 25 para McQuarrie. Novamente, oito atrás. Toda a aviação americana do sudoeste do Pacífico se apaixonava com esse extraordinário duelo. Bong não ligava muito, mas McQuarrie, o desafiador, não se importava em falar. Até mesmo, chegou a sair nos jornais o duelo entre os dois, e era motivo de fala nas rodas de conversa entre os pilotos. Em outubro de 44, os pilotos japoneses já não eram mais tão experientes, e contavam com aeronaves obsoletas, como o caça-zero. Isso permitia os americanos aumentarem ainda mais o seu score. 34 a 26. 36 a 28. 38 a 30. O duelo esquentava cada vez mais. No dia 14 de dezembro, o general Kenny percebeu que cada um tinha aumentado seu score em 1, sendo assim 39 a 31. Mas dessa vez, ele se deu combatido juntos, mas em unidades diferentes. Por conta da novidade, ele subiu em seu jipe e foi até a cabana de Makwai para perguntar como que foi. Ele saltou de seu jipe e entrou sem bater, e se deparou com os dois pilotos sem roupa e tomando uma ducha. Ele disse, Eu peço desculpa, eu espero enquanto vocês se vestem, mas contem-me o que fizeram nessa manhã. Logo depois, Makwai disse ao general, Foi assim, senhor. Os pilotos da esquadrilha de Bong acham que ele dá azar. Quando encontram os japoneses, Bong derruba um ou dois. Os demais fogem e não fica nenhum para seus camaradas. Então ele veio esta manhã para mim, perguntando se queria voar comigo. A princípio, nada encontramos e íamos regressar. Até que eu avistei um grupo de Oscar. Pensei que Bong não tinha visto. Eu disse para o meu companheiro em segredo que me seguisse, sem que Bong descobrisse. Mergulhei contra o japa e o abati com uma rajada. Quando voltei para abater o segundo, esse maldito bombe já estava sobre ele. E eu só consegui ver o japonês explodindo logo depois. Ainda estou oito vitórias atrás dele. Três dias depois, Makwai aceitou de novo que Bong o acompanhasse em uma partida de caça e ambos derrubaram o japonês. Era agora 40 para Bong e 32 para Makwai. O general Kenny disse para Bong Meu rapaz, quero conservá-lo vivo. Você já cumpriu mais do que o seu dever. A partir de agora, mais nenhum combate. É uma ordem. Você será instrutor de tiro e dessa vez nos Estados Unidos. Foi então que Richard Bong até então o maior asa americano da guerra deixou o campo de batalha abrindo o caminho para Makwai alcançá-lo. Nos dias seguintes Makwai era agora o maior asa americano em operação na guerra. No Natal ele abateu duas aeronaves em uma escolta de bombardeiros sobre uma balacaca. No dia seguinte abateria mais quatro aeronaves contra o aeródromo de Clarkfield elevando seu total para 38. Oito atrás agora eram dois atrás. Ele estava imparável. Bong não aumentaria mais o seu score e Makwai estava para se tornar o maior asa americano da Segunda Guerra Mundial. O general Kenny decidiu dar um conselho para Makwai. Não se deixe fascinar por essa ideia de lutar pelo recorde ou estará perdido. Se forçar demais a sua sorte ela poderá fugir. E não me agrada ter que escrever um dia uma carta para seus pais. Makwai aceitou o conselho e tirou uns dias de descanso. No dia 7 de janeiro de 1945 Thomas Makwai foi enviado para uma missão de varredura. Ele e mais três pilotos decolaram. Durante o voo encontraram um único caça japonês solitário e voando baixo. É um zero disse Makwai e ordenou seus companheiros que o seguissem e que não precisariam descartar os tanques de combustível. Os P-38 mergulharam contra o solitário caça japonês que percebeu o ataque e fez uma manobra fechadíssima o tipo de manobra que só o caça japonês poderia fazer e se colocou atrás de um dos P-38 e começou a disparar danificando a aeronave americana mas não destruindo. Makwai desesperado em ajudar seu companheiro se colocou atrás do japonês que o percebeu e fez outra manobra maluca se colocando atrás de Makwai. Para fugir do inimigo ele fez uma manobra muito apertada a baixa altitude e por conta de seus pesados tanques de combustível ainda presos o avião não aguentou e estolou caindo e explodindo no chão matando Makwai na hora. Os P-38 já com os tanques de combustível descartados começaram a atirar no piloto japonês que conseguiria fugir. Nesse momento um Ki-84 chegaria para ajudar o seu companheiro e acabaria batendo um dos P-38. os caças americanos se voltaram contra esse inimigo e conseguiram atingi-lo mas não abateram. O Ki-84 escapou os dois P-38 restantes voltaram para a base. O piloto japonês que fugiu não era o Zero mas sim um Ki-43 e ele foi atingido pelos P-38 quando estava fugindo. Pouco depois ele teve que fazer um pouso forçado mas foi encontrado e morto por guerrilheiros filipinos. Makwai subestimou seu inimigo acreditou que era apenas mais um piloto inexperiente em uma aeronave obsoleta e nem mesmo ordenou que os tanques de combustível fossem retirados mas no cockpit do avião estava Sugimoto Akira um experiente piloto de Ki-43 que tinha mais de 3 mil horas de voo na aeronave. Dessa forma Kenny teve que escrever uma carta para os seus pais. O dia 6 de agosto inaugurou uma nova arma a bomba nuclear. A cidade de Hiroshima foi completamente devastada nas rodas de conversa entre os pilotos não se falava de outra coisa. Os americanos estavam confiantes que a rendição japonesa era agora questão de tempo e todos festejavam a segunda guerra mundial estava para acabar. Mas nesse dia todos os pilotos do 400º e 75º grupo de caças pararam de falar na bomba. Outra notícia acabava de chegar dos Estados Unidos. Richard Bong tinha morrido em Los Angeles após um voo de treinamento a bordo de um caça P-80. Richard Bong que todos julgavam estar fora de perigo e que Kenny estava desesperado para mantê-lo vivo morreu em um voo de treinamento enquanto McQuay louco para se tornar o maior dos ases americanos subestimou o inimigo e morreu por conta de um erro. Os dois conseguiriam desviar das balas japonesas mas perderam a sua vida pelas suas próprias aeronaves. Gostou desse vídeo? Se quiser conhecer mais histórias sobre a guerra do Pacífico se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.